Olá, aqui é a Tânia Mujica, eu sou instrutora de meditação, especialista em inteligência emocional. Este é um box preparado para os pequeninos, para que as crianças criativas possam se conectar com o presente através da meditação, se conectar com o espaço do silêncio, conectar com seu corpo, sua mente, suas emoções, suas necessidades. Aprender a meditar desde pequenininhos, para que eles possam ter paz interior, até mesmo no meio do caos, externo e interno, no meio de tantas ideias, no meio do passado, do futuro, possam se conectar com o presente. Deixo aqui essas meditações, que convidam também vocês poderem ouvir junto com essas crianças. Elas amam a rotina, esses momentos de meditação logo antes de dormir, ajuda que elas possam ter um sono profundo e com isso também um dia muito mais ativo, mais feliz, mais conectados com o presente. Deixo aqui as meditações, tanto introduções sem vídeo, como os arquivos sem áudio, que poderão ouvir. As crianças amam, podem experimentar diversas, mas se a criança gostar de uma meditação em particular, não se surpreenda que ela queira ouvir sempre essa mesma meditação. Crianças amam a rotina. Paz na sua mente e no seu coração, porque paz interior independe do caos externo. Paz na sua mente e no seu coração, porque paz interior e no seu coração. Paz na sua mente e no seu coração, e até a sua mente e no seu coração. Paz na sua mente e no seu coração. Paz na sua mente e no seu coração. Obrigado.